a errada extra Boa de verdade aí Cuidá, cuidá Cuidá Vai dar um melhor do que o outro Dá pra tirar umas paredes lindas aí de ponta E um moço também Boa de verdade Boa de verdade Boa de luxo Boa de verdade Boa de verdade se for para tirar só um só uma parede aí os preços muda a diferença é pouca a deserrada é quase toda a linheira toda apartada já de luxo aí